E aí Retoma vantagem a equipe do solo Tietê 13 e 7 o placar para os amigos de todo o Brasil que acompanham o menino com exclusividade aqui na manchete Aí a Bia, tá com personalidade, tá jogando muito a Bia, hein Fernanda Venturini, a bola de meio preparada pra Denise Vem o contra-ataque do solo Tietê, olha a Helena, teve que passar Fernanda, Gerli, ficou complicada essa bola pra Gerli Fofão com a Ângela, no meio, no meio, no meio É o décimo quarto ponto do solo Tietê Aí de novo pra você 14 e 7 a 1 ponto de fechar esse primeiro set Vamos ver o saque da Bia Forçou e coloca na rede 14 e 7 ao placar O solo surpreende o Leite Moça nesse primeiro set, hein O saque da Denise Recepção da Ângela, fofão Vem pra Ângela Chegou velha pra Beltrana, Denise Tá aí a Ricarda, bate, bate, bate forte a Ricarda É o oitavo ponto do Leite Moça Aí de novo a Ricarda batendo E batendo pra virar pra sua equipe O saque é da Denise Bom, bom o saque Olha fofão Vai passar a Ângela Que sorte que ela deu nessa bola, hein Zé Roberto tá dando tudo certo pra equipe do solo Tietê Deu, essas coisas acontecem Vamos ver que uma bola que parecia praticamente colocada em jogo bate na rede e cai Isso tá acontecendo, o solo tá se aproveitando em determinadas situações Principalmente da situação de passe da equipe do Leite Moça Quando a Ana Paula tá no fundo Ela equilibra um pouquinho mais Mas quando ela tá na frente O passe da Leite Moça fica mais complicado Olha a Helena batendo Marcada, marcada, marcada pela Gerli Tinha tudo pra fechar este primeiro set O solo Tietê Mas não passou pela Gerli E a Gerli sai Tá voltando ou entrando pela primeira vez A Ana Cláudia na equipe do Leite Moça Exatamente A Ana Cláudia, ela que se aqueceu durante um bom tempo 31 anos a mais experiente do time Ela vai pro saque Percepção da Ângela Olha a Helena, marcada, marcada pelo bloqueio do Leite Moça, hein É o nono ponto do Leite Moça que vai tentando buscar ainda este primeiro set E no vôleibol tudo pode acontecer, hein De novo a Ana Cláudia Lá no fundo em cima da Bia Olha fofão Chega André, abate forte, explodiu na Fernanda Venturini Volta vantagem pra equipe do solo Placar de 14,9, o Kaká também mexe na sua equipe Faz entrar a levantadora Estela, número 4, 1,73 de altura, 26 anos, descansa a Ana Liris Entra e vai pro saque a Estela É, tá havendo uma dúvida aqui, porque na verdade quem iria pro saque agora seria a Helena, número 14, e não a Ana Liris Em função disso a Estela vai ficar na rede, né Tá certo O saque da Helena 14,9 ao placar, pode fechar agora este primeiro set A equipe do solo, Tietê Tá aí o Kaká pros amigos de todo o Brasil Helena Bom saque, hein Bom saque, Fernanda Venturini Riccarda, Riccarda acha um espaço no fundo Passou pelo bloqueio, coloca na quadra, do solo Volta vantagem pra equipe do Leitmoza É, e agora volta a Ana Liris Ficou uma situação estranha, né Com duas levantadoras na rede Mas agora volta a Ana Liris que é atacante Isso é uma coisa que ocorre Porque normalmente o técnico tá prestando atenção no rodízio da sua equipe Mas tá olhando quem é que vai pro saque E numa substituição importante como era essa, de fundo, de quadra A Ana Liris saiu correndo com a bola Consequentemente o Kaká achou que ela estivesse no saque E pediu a substituição Seria uma substituição super acertada Ela estava na rede e por isso essa confusão toda E a Fernanda Venturini fez um ar de alívio agora, hein O saque do Leitmoza, Fofão Vem Andréa, marcada pelo bloqueio do Leitmoza Ana Liris, de novo ela, de novo marcada Fofão, inverteu pra Bia, bateu no fundo Foi buscar a Ricarda Fernanda Venturini, chegou a Ana Paula na bola de meio Aí a briga com a Fernanda, a Fofão, a Ana Paula E o toque na rede, o toque na rede da Ana Paula Volta vantagem pra equipe do solo GT Mais uma vez vai tentar fechar este primeiro sete 14'9, o placar vai vencendo o solo Ana Cláudia, Fernanda Venturini, Denise Bateu forte, não dá pra Ana Liris E tome vantagem pra equipe do Leitmoza Que equilibra o jogo neste primeiro sete Mas o placar é um problema, hein 14'9 Ana Paula Fofão Vem de trás, não passou Fica na rede essa bola, 14'10 É o décimo ponto, é o décimo ponto do Leitmoza O primeiro erro de ataque da Andréa Aí atento o nosso José Roberto Guimarães Fofão Vem pra Bia Bateu uma paralela pra fora, pra fora, pra fora, hein É o décimo primeiro ponto do Leitmoza Mas as outras bolas, ela tem virado Com bloqueios muito importantes, em horas determinantes É uma menina que tá crescendo muito E a Ricarta bate por cima do bloqueio Sem o desvio É o terceiro ponto do solo, hein Já vira também esse segundo sete O saque da Fofão Recepção da Ana Paula Bateu a Denise Foi buscar essa bola a Fofão Andréa melhor E aí a Helena bateu Pra fora, não houve o desvio Rede Manchete, a grande jogada Com o Leitmoza, é assim Bateu, tomou Vai pro saque a Denise Coloca fora essa bola De graça pra equipe do solo Tietê Que vai vencendo também esse segundo sete, três, dois Vamos ver o saque da Bia Em cima da Ana Paula Fernanda Vettorini Gerli, Gerli Um toque sutil E a vantagem que volta pra equipe do Leitmoza A Bia que sacou agora há pouco Tem apenas 23 anos 1,79m de altura Seu nome completo, Ana Beatriz Francisco Normalmente não começava como titular Ganhou esta chance hoje Foi buscar a Andréa, mas não deu É o terceiro ponto da equipe do Leitmoza E o terceiro de contra-ataque E o terceiro de contra-ataque Olha a Kerli no saque Bia na recepção Fofão, ficou difícil pra Ana Lirdes Vem contra-ataque do Leitmoza Ana Cláudia Buscou a Helena Ana Lirdes Acho um espaço na quadra do Leitmoza E coloca bem 3-3 Volta a vantagem pra equipe do solo Rede manchete A grande jogada Novo Gillette Sensor For Women Todo jeito de mulher Vamos ver o saque da jogadora Ângela do solo Força e coloca fora E você precisa conhecer de perto A moça esperta Que é a Ricarda do Leitmoza Número 12 do Leitmoza Uma batida muito especial Que a Leitmoza oferece pra você Aliás, se você quiser Esta batida receita, né? Basta escrever Pra caixa postal 21.144 O CEP é 04698970 4 a 3 Foi o quarto ponto Leitmoza, hein? E a Ricarda Quem vai sacar Moça Saúde Do Leitmoza Recepção da Helena Ana Lirdes Bate pra fora Bate pra fora 5-3 Abre dois pontos A equipe do Leitmoza Tá aí o saque da Ricarda Em cima da Bia Fofão Vem a Andréa Vem bem a Andréa Do jeito que ela gosta Vindo de trás Vantagem Volta pra equipe Do solo de ET Aí de novo A batida forte Da Andréa de Moraes Vai pro saque A Helena Primeiro sete O solo venceu, hein? Recepção da Kerley Fernanda Venturini Ana Paula Você viu Teve que passar Andréa Que cobertura Que cobertura Da Ana Cláudia Mas aí não deu É o quarto ponto Pra equipe do solo de ET Faz 5-4 Vai equilibrando Também o segundo sete, hein? E vale lembrar, Deva Que o Leitmoza Não perde Desde a oitava rodada Do primeiro turno O time está invicto Durante todo este retorno Inclusive Sete rodadas De novo no saque A Helena Bom saque Fernanda Venturini De costas Na bola de segunda Vantagem pra equipe Do Leitmoza 5-4 E no intervalo aqui O Zé Roberto Guimarães Elogiava a Fernanda Venturini Como joga, hein? É Principalmente jogar contra ela É complicado Eu tive Esse desprazer Durante algum tempo Quando ela era da Sadia E dificilmente A gente conseguia Ganhar um jogo Mas ela Normalmente Se desequilibrava Apesar de ter sido Sempre Ter sido uma grande equipe Mas a Fernanda Hoje realmente Dentro do Brasil É a melhor levantadora Que a gente tem Delize Delize Batendo bem Na diagonal 5-4 O placar Estamos no segundo set É a Superliga Pra você Ao vivo Aqui de Tietê São Paulo Difícil a recepção Da Ângela E aí O Delacqua Parou Porque jogaram Uma segunda bola Na quadra O Delacqua Foi obrigado A parar o lance E aí volta O saque Pra Ana Paula Essa bola Que viria de graça Pra equipe Do Leite Moça É o segundo set Pros amigos De todo o Brasil Hoje tem sábado Campeão Maurício Amaral E Blanco Landini O campeão Venezuelano Andréa Bate bem Andréa Volta vantagem Pra equipe Do Solo Tietê E de novo Andréa Aparecendo mais uma vez Muito bem Ela que vai pro saque Recepção foi da Ricarda Bola de meio Preparada pra Kerley Olha o contra-ataque Da equipe do Solo Tietê Vem de trás Andréa de Moraes Bateu pra fora Tentou colocar essa bola E acabou colocando fora De novo Danilo Os três Aparecendo Andréa de Moraes Fernanda Venturini O saque Bom O saque da Fernanda Bia Bia tá longe da rede Mesmo assim bateu bem Ricarda Tenta Ricarda Esperta Buscou a Ângela Levou sorte A Bia Você viu O toque na rede Quebrando totalmente 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 A recepção do Leite Moça Rede Manchete A grande jogada Dor de cabeça Tome melhoral Porque sua dor Tem que acabar Daí a Fofão Que vai pro saque Na equipe do Solo Tietê Estamos no segundo Sete Cinco Quatro Vai vencendo Leite Moça Daí a Fofão Fernanda Venturini Ricarda Cobertura da Fofão Tá longe da rede Andréa Denise Marcada Marcada A Ricarda Ana Paula Vem de novo A Ricarda Passou Fofão Trabalho da Helena Vem de trás Andréa Amorteceu Bloqueio E aí não deu Pra Fernanda Venturini É o quinto ponto Do Solo Tietê Empato Segundo Sete O Solo Aí de novo A batida Da Andréa Que esporte Na grande jogada Edição de domingo Começa com o campeonato italiano Depois tem vôleibol Tem o torfe Grand Prix Amanhã também Ao vivo Pros amigos De todo o Brasil Aí a Mia Aí a Mia Pegando o ataque Do Leite Moça É o sexto ponto É o sexto ponto Do Solo E deu É o segundo ponto De bloqueio Nesse set Do Solo Tietê A informação Do nosso José Roberto Guimarães Fernanda Venturini Gerli Gerli E tome vantagem Pra equipe Do Leite Moça Aí de novo A Gerli 6-5 Ao placar Do segundo set Vai vencendo Solo Tietê Denise Ropão Ângela Vem marcada Explodiu Nada Claude Vai pra fora Vai pra fora Aí de novo Lance pra você Como explodiu Em cima Da Ana Cláudia O saque é da Bia Público como sempre Fazendo uma grande festa Aqui em Tietê Beleza Tá longe da rede Olha o contra-ataque Da equipe Do Solo Tietê Ana Lirdes Ana Lirdes É o sétimo ponto Do Solo Aí de novo Lance pra você Olha só como ela Bateu com convicção Bateu com força Saindo do bloqueio 7-5 De novo a Bia Em cima da Ana Paula Fernanda Venturini Ricarda Passa bem essa Volta vantagem Pra equipe Do Leite Moça Eu sempre digo Que num playoff Jogar aqui em Tietê Não vai ser fácil É Não é fácil Jogar aqui não É possível É bem participante A outra coisa Que a gente tá notando É o seguinte A diferença Dos dois times A Leite Moça Tá passando Com duas jogadoras E a Solo Passando com três Recepcionando com três E realmente Eu tava vendo A Denise agora Ela deu um alô Pro Serginho Pra ver se Dá pra colocar Mais uma Pro passe Porque o Solo E sentindo a dificuldade Tá forçando Cada vez mais O saco E dificultando Cada vez mais Que a bola Chegue As mãos da Fernanda Então eu acho Que agora Talvez se coloque Mais uma lá Já tão três Na recepção Já muda um pouquinho Diminui o espaço Entre um e outro A observação Desaparece bem Ana Paula com Ana Cláudia Buscou essa bola Ângela Dentro 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 Que coisa Estava nas mãos Da Denise Fez um golpe de vista E foi infeliz Dessa bola Denise Volta vantagem Pra equipe do Solo O saque é da Helena Sempre viaja E agora colocou Na rede Rede Manchete A grande jogada Revista Vôleibol Saque a sua Nas bancas Daí você acompanha Daí você acompanha O saque Da Ana Cláudia Fofão Essa Empreia de Moraes É um problema Seríssimo também Como joga Aí de novo Pra você Como ela bate Por cima do bloqueio É uma das três Jogadoras de seleção Brasileira Do Solo Além dela Também a Fofão E a Ana Paula Popó Que está machucada E não joga E a Fofão Está sabendo Se aproveitar Da situação Porque ela Ela sabe Que a marcação Em cima da André Está forte Mesmo assim Ela está procurando Jogar com a André Quando o passe Está chegando bem Ou quando ela Não tem mesmo Condições de jogar Com a saída da rede Foi o que o Cacá pediu E o Serginho Por sua vez Está tentando amar O seu melhor bloqueio Em cima da André Porque sabe Que na hora Do vamos ver Ela que vai receber Vai no nosso campeão Olímpico José Roberto Guimarães E essa bola dentro No lance anterior A Denise colocou Uma paralela Na rede Que não tocou Em ninguém E foi para fora Nessa bola Deu sorte A Ana Paula Colocou bem Ela que vai para o saque Fofão André de Moraes Bate para fora Para fora André de Moraes 6 hein Leite Moça Vai tentar buscar Esse segundo set E aí o saque Na rede Da Ana Paula Primeiro set Você acompanha aí 15 e 11 Para a equipe Do solo Tietê Que vai conquistando Até aqui Uma vitória Importantíssima O saque da Andréa de Moraes Fernanda Venturini Com a Kerne Kerne Está certo Volta vantagem Para a equipe Do Leite Moça Tocou realmente No chão Essa bola E completando E completando Esta sétima rodada Do retorno Deva Nós temos ainda Neste sábado Lá em Ribeirão Preto Como já foi citado Nossa Caixa BCN Em Minas Lá com a de Fiore Sepacol E lá em Ponta Grossa E Catu E Nova Era Em cima Da tenis Essa bola A Kerne Teve que passar Fofão Bate no fundo Mas vai Para fora Foi para fora Essa bola Do solo Tietê É o sétimo ponto Do Leite Moça 8-7 E Deva É o quarto erro De ataque Da equipe Preto Que a Fofão Fosse largar Realmente a Fofão Largou A bola voltou Para a solo E houve o erro De ataque Olha a Fofão Ângela Ângela Aparecendo bem Batendo no fundo Volta vantagem Para a equipe Do solo Tietê A cara de 8-7 Um ponto A vantagem Do solo Que já venceu Primeiro Amanhã mais Roleibol Para você Ao vivo Do ginásio do Pinheiros Em São Paulo Tenso Pinheiros E econômico Olha a Fofão Vem de graça Essa bola Denise Encheu a mão Mas explodiu André E voltou Gerli Buscou a Fofão Vem da linha Dos três André André E não passa Essa bola Rede Manchete A grande jogada De novo De novo Passa de graça Essa bola E a Kerli Encha a mão 8-8 Tudo igual No segundo Sete Está aí o saque Da Denise Olha a Fofão Vem a Helena Bate por cima Do bloqueio E a bola Dentro Volta vantagem Para a equipe Do solo Tietê O público Que gosta Do voleibol Brasileiro Está evidentemente Com saudades Da seleção Brasileira Masculina Quando é que nós Teremos de volta A seleção Zé Roberto Nós teremos de volta A seleção Em abril Treinamento Nós iniciamos Logo no começo De abril E a jogar Nós iniciamos A liga mundial Dia 19 De maio Na Espanha Contra a Espanha Por enquanto Só observando Fazendo o seu trabalho Na sua escolinha Também né Por enquanto Nós estamos lá Observando Toda a liga nacional A medida do desfile E estamos lá Com a escolinha No esporte vídeo Que hoje nós tivemos Uma peneira Em comum acolho Com a prefeitura municipal Hoje nós tivemos 250 garotas Inscritas E o que a gente Pretende é fazer Um trabalho Lá na comunidade De barulho Que maravilha Oito, oito Tudo igual O saque é da Ângela Recepção da Kerley Vem essa bola Para Ana Cláudia O que o Delacro Está marcando lá O Delacro Marcou o toque Na rede do bloqueio Mas o Bandeirinha Estava marcando Que a bola Tinha passado Fora da antena Aí que houve a dúvida Está aí A bola Para a equipe Do Leite Moça Confirma A vantagem Para a equipe Do Leite Moça A Katia recebeu Um cartão amarelo No primeiro set Amanhã mais Voleibol para você Em as três da tarde Econômico e Terço Pinheiros Na rede Na rede Sacou na rede A Helena Primeiro set Venceu O solo 15 e 11 Estamos no segundo Ana Cláudia Vai para o saque Recepção da Ângela Olha a Fofão Vem Andréia Bate por cima Mas a Ricarda Buscou Fernanda Venturini Passou Fofão Fofão Emendou Volta vantagem Para a equipe Do solo Aí de novo Atenta Fofão No meio Amanhã muito esporte Para você Ao meio dia Tem campeonato italiano Lazio e Milan Ana Lirtes O saque Lá no fundo Bom saque Mais para fora Passou Próxima Próxima Essa bola Deva Só em termos De projetar Um pouquinho O campeonato Mais para frente Se o BCN Venceu Hoje à tarde Ele garante O título simbólico Da fase de classificação Mesmo com duas rodadas De antecedência Se perder E o Leite Moça Vencer aqui Ele abre a possibilidade Para que o Leite Moça Possa buscar Esse título E a primeira colocação Ainda na fase De classificação Aí as informações Do repórter Marcos Garcia 8-8 Segundo sete De muito equilíbrio O saque Da Andréa de Moraes Bom saque Fernanda Venturini Vem para Denise Explora bem O bloqueio Da Bia Volta vantagem Para a equipe Do Leite Moça José Roberto Guimarães Que se houver Se houver uma melhora Nesse fundamento Com certeza O Leite Moça Deve Deve melhorar O seu jogo Vai para o saque É fofão Recepção da Ana Paula Kerley Kerley Chega bem Volta vantagem Para a equipe Do Leite Moça O saque é da Denise As duas equipes Iguais E aí é só emoção Aqui na tela Da manchete Olha fofão Vem para a Bia Vem para a Bia Vem para a Bia Nessa bola Solo O cartão de crédito De quem faz a diferença Tudo igual O saque é do solo Tietê Está aí a Bia Para fora Para fora Coloca fora Essa bola Bia E mesmo com duas rodadas De antecedência Já temos as duas equipes Que não vão disputar O playoff E que estão rebaixadas Icatu E Nova Era Você viu a Helena Batendo para fora Sem um desvio No bloqueio É o nono ponto Do Leite Moça E o quinto erro De ataque Caiu o saque Da Kerley A excepção Foi da Bia Ângela Na bola de meio Chega bem Rede manchete A grande jogada Campari Momentos De prazer Campari Só ele É assim Vai para o saque A Ângela Está no fundo A recepção Da Kerley Olha a Ricarda Como aparece bem Pelo meio E tome vantagem Para a equipe Do Leite Moça A grande briga Até aqui Nessa fase De classificação É entre o solo Tietê E a nossa caixa Recreativa Pela quarta colocação Depois nós temos O econômico Tenso Pinheiros E a equipe Do Cepacol Numa briga Importantíssima Prazer De poder De ser técnico Da Aninha Há dois anos Atrás Uma jogadora Que é exemplo Para toda uma geração Para toda uma juventude Eu realmente Fiquei muito feliz De poder trabalhar Com ela E ganhar um campeonato Ao lado da Aninha Eu desejo Toda a sorte do mundo E que ela consiga Se recuperar O mais breve possível Volta a vantagem Para a equipe Do solo Tietê 10-8 É o placar Do segundo 7 Primeiro Venceu o solo Em 15-11 Tá aí o saque Da Helena Recepção Foi da Denise Vem pra Ana Cláudia Essa bola Amortenseu o bloquinho Mas a Ângela Não buscou o fundo Então volta A vantagem Para a equipe Do Leite Moça É a Superliga De vôlei Feminino Pra você Sempre Uns sábados E domingos Com exclusividade Aqui na manchete E essa bola Foi dentro Essa bola Foi dentro Dentro A Ângela Fez um golpe de vista Você vai acompanhar De novo O saque Da Ana Cláudia E a bola Dentro De novo No saque Da Ana Cláudia Fofão Tentando consertar Tudo Vem contra Ataque Do Leite Moça Fernanda Venturina Na Bola Marcada Atenta Atenta Esperta Analítes Nessa bola 11 8 3 pontos E a vantagem Do Leite Moça Volta A presença Em Tietê Olha a Bia Buscou A Andreia Não chegou Acabou dando certo Ainda Fernanda Vertolini Na bola De segunda Que maravilha Que maravilha Volta Vantagem Para a equipe Do Leite Moça Rede Manchete A grande jogada Cartão Solo A recepção Foi da Ângela Andreia Marcada Marcada Andreia Vem de novo Para ela Passou por cima Do bloqueio Você viu A cobertura Da Ana Cláudia Pode ser agora O décimo Segundo Ponto Do Leite Moça Denise Batendo Para marcar 12 Podendo pegar Um bloqueio simples Muito bem Está aí o Cacá Ao Marcos Garcia José Roberto Guimarães O Cacá pediu Para que a Fofão Mexesse um pouco Mais com o Andreia E não deixasse Ela fixa Na ponta Já que É a estratégia Do Serginho É justamente essa Deixar um bloqueio Forte Marcado Em cima Da Andreia 12 Oito É o placar Na vantagem Para a equipe Do Solo Tietê O saque É da Andreia Deixo Elano Hoje no sábado Campeão Para você Recepção Da Ana Paula Denise Bate bem Saiu do bloqueio Da Bia Coloca na quadra Do Solo Volta A vantagem Para o Solo Tietê E o lance De novo Para você Fernanda Ventolini Vai para o saque Fofão Ângela Marcada Pela Denise De novo Fofão Vem com a Bia Ficou difícil Tentou colocar Deu cobertura Para a equipe Do Leite Moça Na Cláudia Passou Ventolini Redondinha Redondinha André de Moraes Pede o desvio No bloqueio Lá dentro Alteração Para a equipe Do Solo Pois não Marco Solo está mexendo Deva Entra a Estela Levantadora Número 4 Descansa um pouquinho A Bia É a Estela Que vai para o saque 12,8 4 pontos E a vantagem Do Leite Moça Nesse segundo sete Nil em Seul 1987 Jogou pela seleção Brasileira adulta De 85 a 91 Olha o Ricardo Olha o Ricardo Aparecendo bem O desvio No bloqueio Volta a vantagem Para a equipe Do Leite Moça Mas é lá e cá 12,8 E o placar Estamos no segundo sete Está aí a Kerle Que vai para o saque Recepção da Estela Trabalho da Andréa Helena Vem a Denise Ricardo Você viu como ela bateu Em cima da Estela Torna a Bia Retou Em cima da Bia Olha a Fofão Ângela Amortecilada na Paula Pode ser agora O 14º ponto Do Leite Moça Buscou a Fofão Analirtes Analirtes Inteligente Um toque Sutil Volta a vantagem Para a equipe Do solo TT As posições Se invertem No primeiro sete O Leite Moça Correu atrás Agora quem corre É o solo É Preciliando muito O trabalho da Fernanda Porque o passe Da da Leite Moça Está chegando Com uma Determinada Tranquilidade Para a Fernanda Poder trabalhar Já a Fofão Está correndo mais Esse sete E isso está fazendo A diferença do jogo Você vê o saque Da Ricci Oito abre seis Pode fechar agora O segundo sete Fofão Andréia Pegou a Ricciarda Vem o contra-ataque Da Doite Moça Ana Cláudia passou Olha a Fofão Na bola bem preparada Buscou a Ricciarda Pode ser agora Ana Cláudia Marcada Na Kerli Fernanda Venturini Não deu certo Passou a Denise Andréia Ana Lirdes Ana Lirdes Achou o espaço Na quadra Do Leite Moça E coloca bem É o nono ponto Do solo Do solo Aí de novo Para você Ana Lirdes O saque é da Helena Vai em busca Do décimo ponto Solo GT Bola fora Bola fora De graça Para o Leite Moça Que pode fechar agora Esse segundo sete E que faz uma alteração A Simone Storm 14,9 Saiu a modelo Simone Storm Que vai para o saque Da Leite Moça Agora Realmente uma grande partida Muito disputada E nós vamos assim Até o final Aí você viu de novo O Leite Moça Saindo na frente No terceiro sete Também Já faz 1 a 0 Leite Moça Nesse terceiro sete Aí o saque Da Ana Cláudia Da Moça Saúde Andréia Kerli pegou Denise Pega bem O bloqueio Do solo GT O saque da Andréia Fernanda Venturini Chega bem Ana Paula Nesta jogada Fatal Né Duas das melhores Jogadoras do mundo Tá aí o saque Da Ana Paula Fofão Fofão Esperta Volta vantagem Para a equipe Do solo GT Fofão Fofão vai para o saque Fernanda Venturini A Kerli Chegando bem De novo A Kerli Tem a Fernanda Tem a Fernanda que vai Para o saque Amanhã muito esporte Para você Aqui na manchete Na grande jogada Campeonato italiano Lazio e Milan Para você Andréia de Moraes Vantagem Vantagem que volta Para a equipe Do solo Estamos no terceiro sete O primeiro Deu solo 15-11 O segundo Leite Moça 15-9 Tá tudo igual Bia Fernanda Venturini Vem a Ricarda Bloqueio Bloqueio Da Elena Marca o seu primeiro Ponto A equipe do solo Aí de novo A Elena Como pegou Esse ataque Do Leite Moça Na ponta A Bia Vai para o saque Rente a rede Você viu o toque Uma outra coisa Que pode Equilibrar um pouquinho As coisas É que o time da solo Tá sacando um pouquinho Em cima da Ana Paula A Ana Paula Passa muito bem Muito firme De passe Tanto é que É uma das passadoras Principais Da seleção brasileira E agora Nós vimos já O saque da Bia Em cima da Ricarda Bem forçada Onde a Elena Matou o ponte Do bloqueio Vai para o saque A Angela Incepção da Ana Paula Você viu o Dalí Dos batendo Abrigo no meio Levou melhor a Ricarda Ana Cláudia Explora bem O bloqueio A bola vai para fora Volta vantagem Para a equipe Do Leite Moça Você vê de novo o lance E olha Deva Kelly Vai ser Vai ser necessário Que se tenha um tratamento Com ela Porque esse ataque Da Ana Lirtz Foi direto Contra o rosto Da Kelly Que vinha no bloqueio Ali No meio de rede Então Tá ali realmente Muito vermelho O rosto da Kelly Realmente Tá aí no detalhe Para você A Kelly Tá sentindo Uma pancada Em cima do rosto Não é fácil não Bola para fora Para fora Rede um set A grande jogada Com o Leite Moça É assim Bateu Tomou Fernanda Saque em bom O saque é ponto Do Leite Moça Faz três Nós temos ainda Uma outra peneira Na quarta-feira A partir de nove horas Da manhã No ginásio Boa Vista Mas para maiores informações Telefonar para o Sportville Telefone 422 4033 Repetindo 422 4033 Olha isso que já elogiaram Esse centro de treinamento José Roberto Guimarães Em Badori Uma brincadeira Que maravilha 4-1 A placar E aí volta a vantagem Para a equipe No solo de ET Telefone para você Que queira participar Dessa peneira Anote É o 422 4033 DDD O 011 Recepção da Kelly Ana Paula Bateu para fora Não houve o desvio No bloqueio É o segundo ponto Da equipe do solo de ET Você vê de novo Ana Paula Batendo para fora O saque da Ana Lirdes Em cima da Kelly Vem de trás Marcada Denise A Pia P Pega fogo A torcida aqui em ET Amanhã Mais voleibol Na Superliga Econômico E tenso Pinheiros As duas equipes Brigando até Pela sexta colocação Nesta fase De classificação Que é muito importante 4-3 Você viu a vantagem Que volta para a equipe Do solo O saque Da Andréa de Moraes Fernanda Venturini Denise Ana Paula Ponto Ponto Do Leite Bom de jogo O volume acontecendo Quer dizer Ainda a marcação Ela persista Denise Sozinha Para a saída E outro ponto De contra-ataque Vamos ter muita surpresa Aí pela frente 6-3 Leite Moça Abre 3 pontos De vantagem Ana Paula Segue no saque Olha a fofão Vem de trás Vem de trás A Andréa de Moraes E a bola dentro E a bola dentro De novo o lance Para você Andréa aparecendo Da linha dos 3 6-3 Volta a vantagem Para a equipe Do solo Até aqui Tudo igual 1 a 1 No jogo Dentro 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 Essa bola do solo É o quarto ponto De novo o lance Para você No saque da fofão E realmente Foi dentro Inteira Ganha fofão De novo Força o fundo E vai para fora 6-4 Caiu para 2 pontos A vantagem Do Leite Moça Fernanda Venturini Vai para o saque Recepção Foi da Ângela Inverteu bem Helena Como buscou Essa bola Ana Paula Fernanda Venturini Vem para Denise Bateu no fundo Você viu Andréa de Moraes Pegando Fernanda Vem para Ricarda Sai bem Do bloquinho Da Helena É sacar um pouquinho Melhor Passar um pouquinho Mais o saque Que aí o jogo Fica equilibrado A Fernanda Com o passe na mão Aí fica difícil A marcação E essa recuperação Até o playoff Tudo bem? Até o playoff Já vai estar Todo mundo inteiro Ok Essa é a boa notícia Para quem torce Para o solo As três machucadas No playoff Devem estar ok Olha só a Ângela Lembra da Lirdes Como buscou Essa bola da Cláudia Fernanda Venturini Denise Bate para marcar O oitavo ponto Da equipe Do Leite Moça Faz 8-4 No terceiro sete Se o solo do Tietê Tem essa pedreira Que é o Leite Moça A nossa caixa recreativa Que também briga Pela quarta colocação Tem pela frente O BCN Lá em Ribeirão Preto Você avança a bola Do Leite Moça Abre 5 pontos O Kaká está pedindo Que realmente Haja uma mudança Botando a Bia Lá na entrada de rede Ela que bateu agora E conseguiu usar a mão De fora da Ricada E da Kelly Fazendo com que Essa bola saísse E pedindo que a Fofão Mexa um pouquinho E não deixar Para que ela não deixe A Helena Fixa na ponta Com as bolas altas Porque a marcação Está muito forte E a Helena É uma jogadora Mais técnica Não é uma jogadora De decidir bolas altas Está aí o nosso campeão O Sussac da Denise Fofão Ana Lirdes Bateu para cima Da Ana Cláudia Para retomar a vantagem Para a equipe Do solo Tietê É muito bom Viajar no tempo E rever grandes momentos Do nosso esporte Amém